O caminho percorrido pelos bandeirantes em busca do ouro atravessa o município com locais de rara beleza. Este trecho é considerado um dos mais bonitos entre Itambé de Matos Entre e Morro do Pilar. Saindo de Morro do Pilar, às 9 horas, com o nosso quarto dia de pedal. Hoje a expectativa é de muitas radeiras. Vamos ver que era quente. Sai lá. Tem um andinho aqui na frente. É o escalador. Essa montanha é um escalador, né? Era. Essa é a parte 2. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto